Uma obra gigantesca e de extrema importância para o nosso país, e que a esquerda que estava no poder nunca queria terminá-la. Eu estou falando da transposição do Rio San Francisco, que agora virou realidade com o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o antes do presidente e agora, 2021, como estão essas obras. Estou percebendo que a obra vai ser inaugurada definitivamente em 2012, a não ser que aconteça um dilúvio, qualquer coisa. Mas está previsto a gente inaugurar definitivamente a obra até 2012. O que será a retenção da região mais sofrida do Nordeste brasileiro? E o povo do Nordeste vai poder decidir a utilização dessa água? A cisma foi-se embora e começaram fazendo o serviço aí, depois de abandonar aí, deixei de ficar agora. Só a buraqueira. Faz quanto tempo que eles foram embora? Está com... eles começam de vez, de um ano para o outro, um ano trabalha, outro ano não trabalha. E ficou assim, tem que estar tudo desmantelado, abandonado. E agora tem que fazer tudo de novo. E agora tem que fazer tudo de novo, porque agora está sem jeito, já tudo caindo. O ministro renegociou contratos, reequilibrou esses contratos. E agora nós temos uma clara perspectiva, fazer com que essa obra não tenha nenhum problema de continuidade. Essa é uma obra prioritária para o governo, prioritária para o Brasil. Nós negociamos, nós resolvemos os problemas técnicos que havia e agora nós queremos resultar. E isso será cobrado. Até o final desse ano, nós temos a primeira fase do projeto concluído, etapa piloto. Na segunda e aí sucessivamente até o final de 2014. Os sertanejos esperam ainda pela água do São Francisco. Aqui é difícil mais. A obra está parada, né? Está parada. Isso é uma cor séria, vai botar... Ela abre a mão para o sertanejo, que é quem botou ela para frente. Foi o sertanejo aí. Aqui, nós aqui. Foi ela botou, que ela não fosse por lá, que era de perdida. Vocês viram, né? A transposição do Rio São Francisco totalmente abandonada. Já peço para você que curta, comenta e compartilha, pessoal, que ajuda muito os nossos vídeos. E vamos levar a verdade para o nosso povo brasileiro. Agora vamos acompanhar um resumo, pessoal, de tudo que foi feito nesta grandiosa obra tão importante que vai levar, enfim, a água, a vida para o povo que é sofrido. Por que iniciamos a Jornada das Águas? Porque nós entendemos que o maior e mais importante vetor de desenvolvimento de qualquer povo é a água. A água tratada, a água de qualidade, a água com regularidade. A água como um fator de mudança econômica, social e ambiental. E foi na nascente do Velho Chico, em Minas Gerais, que iniciamos a Jornada das Águas. O ministro Rogério Marinho e o presidente da República, Jair Bolsonaro, assinaram o decreto que, por meio da Lei de Capitalização da Eletrobras, vai destinar 5 bilhões e 800 milhões de reais para ações de revitalização e preservação nas bacias dos rios São Francisco, Parnaíba e Furnas, ao longo de 10 anos. E aqui em Minas, nasce um rio que integra o Brasil. Nasce um rio que nos une. Nasce um rio que permite que nós todos possamos dizer que a solidariedade dos mineiros se espalha aos irmãos nordestinos. Na Bahia, lançamos o edital para a concessão do Baixinho do Irecê, o maior projeto de irrigação do Brasil, que vai alavancar mais de um bilhão de reais em investimentos da iniciativa privada. Também lançamos a licitação para a elaboração de estudos ambientais e projeto básico para as obras do canal do sertão baiano. Em Pernambuco, entregamos a etapa sul do projeto público de irrigação pontal e assinamos a ordem de serviço para o início da construção da área norte. Seguimos para o Ceará, onde agora as águas do São Francisco chegarão também por meio do ramal do Salgado, obra que anunciamos e que vai beneficiar 4 milhões e 700 mil cearenses. Ainda no Ceará, assinamos a lei que criou o Fundo de Desenvolvimento Regional Sustentável, que vai apoiar a estruturação de projetos para concessões e parcerias público-privadas, ampliando investimentos em infraestrutura por meio da iniciativa privada. Água é vida. Água é tudo para quem pouco tem. Se Deus quiser, nos próximos meses, concluiremos toda a transposição do São Francisco. Na Paraíba, entregamos o trecho final do eixo norte do projeto de integração do Rio São Francisco. Visitamos a estrutura de recuperação da barragem Engenheiro Ávidos e vistoriamos a obra do ramal do Apodi. Em Pernambuco, entregamos a maior obra de infraestrutura hídrica da região, o ramal do Agreste, que vai beneficiar 2 milhões de brasileiros. Nós estamos fazendo um trabalho por todo o Nordeste do Brasil, em 3 anos, o que não foi feito em 50 anos. Vai ter água para a gente poder dar banho nas crianças, vai ter água saudável para a gente beber, ter uma vida mais digna, né? A Jornada das Águas passou pelo Rio Grande do Norte, onde lançamos o edital de licitação do projeto da adotura do Agreste Potiguar, que vai beneficiar 500 mil brasileiros de 38 municípios da região. E mais 10 milhões de reais foram destinados à barragem de Oiticica, que teve sua construção iniciada há 70 anos. Mas foi o atual governo que repassou quase 50% do valor total da obra. No Piauí, retomamos as obras do projeto de irrigação Marrecas, Genipapo, que vai possibilitar que 800 moradores trabalhem na produção de alimentos. Já na capital maranhense, lançamos o edital dos estudos, que vai dar início ao processo de integração de bacias hidrográficas do Piauí e do Maranhão. Em Sergipe, o ministro Rogério Marinho apresentou detalhes das obras do Canal do Xinguó, que levará a água às torneiras de 2 milhões de brasileiros. E nosso último destino foi Alagoas. Apresentamos o Marco Hídrico, uma política que vai garantir abastecimento de água a todos os brasileiros. E também com as águas do Canal do Sertão Alagoano, entregamos o subsistema de abastecimento e tratamento Água Branca. E anunciamos o início das obras de outros três subsistemas. Percorremos o Nordeste levando alegria e esperança aos nordestinos. A jornada das águas não vai parar. É o governo federal trabalhando pelo desenvolvimento e pela segurança hídrica do país. O Brasil tem um grande futuro. E esse futuro chegou. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se você não está inscrito, já inscreva-se neste canal e fique atualizado sobre as obras do nosso presidente Bolsonaro. Beleza, pessoal? Bom, e os nossos novos amigos do canal? Jorge, Pablo, Cláudio, Rosimar, Gilmar, Eliomar, Socorro Gonçalves, João Estevam, Djalma e Infartado 100. Deve estar infartado mesmo de tanta obra que o presidente está fazendo, né? Brincadeiras à parte, pessoal. Bom, então é isso por enquanto. Márcio Ribeiro fica por aqui e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.